Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo tentarei esclarecer uma dúvida muito levantada aqui no canal quando o tema são carros de combate sobre rodas. Afinal, o que acontece se o pneu furar? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A Absoluta é uma empresa especializada na criação de sites que inspiram credibilidade e desejo e que funcionam perfeitamente em celulares e também em marketing de redes sociais. Se a sua empresa quer um novo site que traga resultados ou entrar forte em mídias sociais, entre em contato com a Absoluta Propaganda e Marketing. Os links estão aqui na descrição. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, todos os principais exércitos do mundo investiram pesado nos blindados de combate, dedicando grande esforço para aumentar cada vez mais o poder ofensivo e também defensivo daqueles autênticos monstros de aço. Como eram realmente muito pesados, precisavam vir obrigatoriamente equipados com lagartas, que permitiam uma distribuição muito mais uniforme do peso sobre o terreno, garantindo também uma maior mobilidade em terrenos difíceis. No entanto, a desvantagem é que não eram muito velozes em estrada, e a manutenção das lagartas em caso de avaria mecânica ou ataque inimigo, podia ser muito lenta e difícil de ser feita no campo de batalha. Mas a Segunda Guerra Mundial também ficou conhecida pela mobilidade das forças envolvidas, com exércitos podendo cobrir dezenas de quilômetros todos os dias. E por isso, para que um exército fosse capaz de saber onde o adversário estava, precisava recorrer a veículos muito ágeis, leves e velozes, começando então a surgir os veículos blindados sobre rodas, como por exemplo o M8 Greyhound da Ford. Tratava-se de um veículo 6x6 normalmente armado com um canhão de 37 milímetros. Era relativamente leve, pesando menos de 9 toneladas. Por ser um blindado sobre rodas, era excepcionalmente veloz em estrada, ultrapassando os 90 quilômetros por hora de velocidade máxima, com uma autonomia de mais de 600 quilômetros, sendo por isso perfeito para se manter um olhar atento sobre o inimigo. O problema é que quando um dos seus pneus furava, o veículo perdia grande parte da sua mobilidade, obrigando a troca quase imediata do pneu danificado. A vantagem é que esse processo era muito mais rápido do que a troca de uma secção danificada de uma lagarta, mas mesmo assim, a quantidade de dano que um pneu podia receber até se avariar, era muito menor do que o dano suportado por uma lagarta. Isso levou, após o fim da guerra, ao desenvolvimento de um tipo especial de pneu, capaz de aguentar muito mais dano e, em caso de esvaziamento, capaz de manter algum nível de mobilidade do veículo. Com os primeiros blindados com essa nova geração de pneus surgindo nos anos 70, com destaque para o Hatel Sul-Africano, um dos primeiros veículos de combate de infantaria equipado com pneus do tipo Run Flat. Um pneu com uma estrutura interna reforçada, capaz de, em caso de esvaziamento, garantir um certo nível de mobilidade para o veículo. E por isso, desde os anos 70, que grande parte dos veículos militares sobre rodas vêm equipados com pneus com algum tipo de tecnologia Run Flat, e também com um sistema centralizado para regular a pressão dos pneus, permitindo, assim, a transposição de uma variedade maior de tipos de terrenos. Alguns pneus também vêm equipados com uma espécie de blindagem como Kevlar, impedindo, assim, danos causados por armas de pequeno calibre. Isso levou ao desenvolvimento de blindados sobre rodas gigantescos, como foi o caso do Centauro Italiano da Iveco, um 8x8 com quase 25 toneladas de peso e capaz de receber armas, até então exclusivas, dos blindados sobre lagartas, como um grande e poderoso canhão antitanque de 120 milímetros. O Guarani, produzido sob medida para o exército brasileiro pela Iveco, também vem equipado com todas essas tecnologias avançadas de pneus, o que significa que mesmo que um ou mais pneus sejam totalmente esvaziados, o veículo ainda assim conseguirá se deslocar por algumas dezenas de quilômetros, o suficiente para alcançar a segurança da retaguarda. Em resumo, um blindado sobre rodas é comparativamente menos ágil em terreno acidentado do que um blindado sobre lagartas, mas é muito mais veloz em estrada, e a sua manutenção em caso de furo por ação do inimigo, também é muito mais simples exigindo apenas a troca do pneu, e por isso, para certos tipos de missões, a melhor opção continua, e continuará sendo, graças à tecnologia Runflat, o emprego de blindados sobre rodas. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?